Bom, vamos lá, galerinha do quinto ano. Retomando a unidade de frações. Bom, agora nós vamos ver frações equivalentes. Módulo, página 160 até 164. Então, vamos prestar atenção aqui. Duas ou mais frações podem representar a mesma parte de um inteiro ou de uma quantidade. Então, vamos lá. Observem a figura A, B, C e D. Elas possuem o mesmo tamanho, porém, elas estão divididas em partes diferentes. Na primeira, a figura A está dividida em duas partes. Se eu pintar uma das partes, eu terei um meio. Então, aqui eu tenho uma das duas partes pintadas. Logo, eu tenho a figura dividida em duas partes, onde eu tenho uma pintada. Bom, figura B. Mesmo tamanho e mesma cor. Porém, ela está dividida em quatro partes. Vou pintar a mesma parte. A mesma que vai representar metade. Aqui eu tenho quatro partes. Qual é a metade de quatro? A metade de quatro são duas partes. Então, eu vou pintar uma. E vou pintar duas. Então, eu pintei uma, duas. Das quatro partes que eu tinha. Como eu vou representar isso? A figura está dividida em quatro partes, onde duas estão pintadas. Terceira imagem. Eu tenho o mesmo tamanho. E eu tenho uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Eu tenho que representar a metade de oito. A metade de oito é quatro. Então, eu vou pintar uma, duas, três, quatro. Então, eu tenho oito partes. A figura está dividida. E eu tenho quatro partes pintadas. Aqui eu tenho o mesmo tamanho da figura, mas dividida em partes diferentes. Então, vamos lá. Eu tenho uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis partes. Qual é a metade de dezesseis? Oito. Então, eu vou pintar oito partes. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Oito. Então, oito é a metade de dezesseis. Então, eu tenho a figura dividida em dezesseis partes e oito pintadas. Então, vamos comparar a figura A, B e C. Aqui, observem que todas elas estão representando a metade da figura. Ou seja, um é a metade de dois, dois é a metade de quatro, quatro é a metade de oito e oito é a metade de dezesseis. Então, gente, quando duas ou mais frações representam a mesma parte de uma unidade, de um inteiro ou de uma quantidade, dizemos que elas são equivalentes. Então, eu posso dizer que um meio é equivalente a dois quartos, que é equivalente a quatro oitavos, que é equivalente a oito e dezesseis antes. Isso aqui quer dizer que elas representam a mesma parte do inteiro. Aqui, no caso, elas representam a metade da figura. Bom, tem uma outra forma da gente também calcular essa fração equivalente. Fazendo a multiplicação ou a divisão. Então, vamos lá. Eu tenho aqui uma fração dois terços. Eu quero saber qual é a fração equivalente a ela. Eu tenho que multiplicar o numerador e o denominador pelo mesmo número. Se eu multiplicar o numerador por dois, eu também vou ter que multiplicar o denominador por dois. Então, dois vezes dois, quatro. Três vezes dois, seis. Então, quatro sextos é uma fração equivalente a dois terços. Mas eu também posso dividir. Então, a mesma regra. Se eu dividir em cima por três, eu também tenho que dividir embaixo por três. Então, seis dividido por três, dois. Nove dividido por três, três. E existe uma outra regra também, bem fácil, que eu vou explicar para vocês. Que é multiplicando em X. Como é que a gente faz? Para saber se duas frações são equivalentes, é preciso multiplicar em X. Todo mundo sabe que X é essa letra. Ok? Então, vamos lá. Multiplicar o numerador da primeira fração pelo denominador da segunda. Aqui é o numerador e aqui é o denominador da segunda. Então, eu vou multiplicar isso aqui. Quatro vezes nove. Multiplicar o denominador da primeira fração pelo numerador da segunda. Se eles forem iguais os resultados, a fração é equivalente. Se não for igual, elas não são equivalentes. Então, vamos lá. Quatro vezes nove, 36. Três vezes doze. Três vezes dois, seis. Três vezes um, três. Elas são iguais. Então, quatro dozeavos é equivalente a três nomes. Agora aqui, vou fazer a multiplicação. Numerador vezes denominador. Então, vai ser três vezes oito. Numerador vezes denominador. Cinco vezes quatro. Então, aqui dá vinte e quatro e aqui dá vinte. Deu diferente. Elas são equivalentes? Não. Elas não são equivalentes. Por quê? Porque os dois resultados foram diferentes. E para ser equivalente, os dois resultados têm que ser iguais. Ok, galerinha? Resolvam os exercícios. E qualquer dúvida, deixem que a gente resolve na próxima live. Solta. Tá bom. Tá bom.